E ainda sobre segurança pública, o Complexo Penitenciário de Piraquara vai receber melhorias na infraestrutura do entorno do local. O Complexo Penitenciário de Piraquara recebe um investimento de mais de 9 milhões de reais. Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o município de Piraquara, verba destinada à pavimentação da área. Ao todo, será pavimentada a aproximadamente 45 mil metros quadrados. A obra atende uma antiga demanda da população e dos quase mil trabalhadores do Complexo Penitenciário. Esse Complexo Penal é muito importante para toda essa estruturação da Polícia, da Secretaria de Segurança Pública. Hoje nós temos presídios modelo no Paraná. O Paraná é o estado que mais tem preso trabalhando no Brasil. Um volume de presos trabalhando aí que geralmente era um problema e até uma cobrança da sociedade. A pessoa está lá e não está trabalhando e às vezes está sendo remunerado por isso. Então nós temos hoje o maior número de presos trabalhando no estado do Paraná. E esse investimento de 9 milhões ali naquele Complexo Penal é justamente melhorar a infraestrutura para trazer mais segurança para quem está dentro do presídio e para quem está fora do presídio, que são as famílias do Paraná. Então é um investimento alto. Há mais de 20 anos se falava dessa reestruturação do entorno do presídio de Piraquara e que nós tiramos do papel hoje. Obrigado.